Certa vez, uma pessoa me perguntou, esse negócio de animal de poder, dessas energias, isso verdadeiramente, Vitor, paga a conta? E ela foi mais a fundo ainda, ela me perguntou, isso dá dinheiro? Eu confesso pra você, né, que eu percebi a descrença da pessoa e eu ri na hora. E sabe o que eu respondi pra ela? Eu posso lhe garantir que sim. E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo de hoje. A Rô Magnífico, que você esteja bem, seja muito bem-vindo ao canal Voz dos Elementos. Sinta de você fazer parte dessa energia, inscreva-se, deixe seu like pra gente poder movimentar positivamente esse canal, né, e cada vez mais expandir essa energia do bem e da luz. Eu sou o Vitor Hugo e juntos a gente vai trazendo cada vez mais esses conhecimentos da sabedoria ancestral. Bom, tudo é energia. Tudo faz parte de uma grande força que movimenta o universo. E quando a gente fala de animal de poder, e agora eu quero falar de uma forma bem profunda e bem séria com você, né, apesar da indagação que eu recebi dessa pessoa certa vez, quando a gente fala de animal de poder, quando a gente fala dessa energia sagrada, nós estamos envolvidos por essa força maior, uma energia ancestral que vem dos antigos xamãs. É um conhecimento milenar que cada vez mais está sendo buscado, e mais ainda, está sendo descoberto pelo ser humano. Quando a gente entra nessa energia, que é uma energia sagrada, como eu disse, a gente acessa o hiperfluxo da matriz original. Exatamente. Ou seja, a base de tudo na vida. O processo de origem que veio muito antes do ser humano fazer parte desse universo. Esse grande universo do animal de poder, ele é muito profundo. E quando eu falo universo, é porque ele é muito vasto, ele é cheio de possibilidades. Porque não se trata somente do animal de poder. Existe toda uma ramificação muito profunda. E como eu disse, tem muitas possibilidades que vêm junto com essa energia da força do animal de poder. E essas possibilidades ampliam o meu poder pessoal, o seu poder pessoal, em todas as áreas da sua vida. Nesses anos todos que eu venho vivenciando, sentindo, caminhando dentro da sabedoria ancestral, em minha vida e na vida de milhares de alunos, é magnífico ter esse conhecimento que trouxe a descoberta, sabe, dessa força maior que foi o animal de poder. E mais ainda, além de a pessoa descobrir o animal de poder, que já é uma grande bênção, ter descoberto o clã pessoal. Você sabia que você tem um clã que envolve quatro animais, que fazem parte da sua vida e que estão aí dentro de você adormecidos? Tem um ditado muito antigo dos nativos que diz assim, quando nós nascemos, nós fomos adotados por um animal, por uma energia animal. É exatamente isso. Porque essa força que está aí dentro de você está à sua disposição, esperando o teu querer, esperando a tua vontade de despertá-la. Uma coisa que eu vi uma vez, lá nos Estados Unidos, dos ativos americanos, quando a gente estava num assunto sobre essa energia, esse movimento, o animal de poder e todo o clã, eles disseram para mim uma coisa que eu guardei muito, assim, na minha força, no meu coração. Descobrir o animal de poder e descobrir todo o clã é transformação, é empoderamento e é muito mais do que isso. É um renascimento. Sabe por quê? Você já tem a sua energia, você já tem os seus dons, você já tem a sua vida. E quando você traz essa energia do animal de poder e de todo o clã e une com o seu coração, é um renascimento, porque isso se expande, você se torna um ser ainda mais visionário, muito mais empoderado, muito mais capacitado, porque você trouxe uma energia para somar com a sua. É uma coisa muito grandiosa. E hoje, hoje, eu estou aqui nesse vídeo para falar sobre essa energia, né? Lembra daquela pergunta lá no início do vídeo, daquela pessoa que me falou, se essa energia paga a conta, né? Se dá dinheiro. Eu vou muito além disso. Essa energia, ela traz uma prosperidade plena. Sabe por quê? Porque dentro desse processo, entre o animal de poder e o clã, dentro do clã, um dos quatro animais que você tem aí para você ativar na sua vida, é um animal de prosperidade. Ou seja, é um animal ligado à energia da prosperidade em sua vida. Ele é especialista nessa frequência, nessa vibração. Esse animal de prosperidade, ele é muito poderoso. Sabe por quê? Porque ele trabalha a seu favor. Ele trabalha para atrair uma energia de bênção e de prosperidade para a sua vida. É um animal que traz a energia da abertura de muitas, mas de muitas possibilidades. Por quê? Ele amplia a sua visão. Sabe? Aquela visão de estar cada vez mais atento aos movimentos que acontecem à tua volta. Aquela história de você estar no momento certo, na hora certa. É isso. Ele trabalha muito, ele amplia muito a sua intuição para você sentir o que é melhor e mais próspero para a sua vida. Numa tomada de decisão, por exemplo, de um negócio, de alguma coisa importante que você, sabe, precisa decidir. É uma energia que te expande, expande as suas bênçãos. Eu costumo dizer, uma coisa bem legal que eu falo para os alunos é o seguinte, essa energia do animal de prosperidade, ele vai buscar para você o que você sonha e o que você quer conquistar. Exatamente. Eu quero te dar aqui dois exemplos. Só para você entender, eu vou te dar primeiro um exemplo meu pessoal, que eu vivenciei isso e foi muito lindo. Em um determinado momento, eu senti um chamado de ter um novo veículo na minha vida, um novo carro, e eu queria ter o sabor, como já aconteceu outras vezes, de experienciar um carro zero, de ter a energia de um início de um carro zero na minha vida. E olha só, eu comecei primeiro a me preparar, a me organizar financeiramente, ou seja, meu lado pessoal, precisa estar alinhado com tudo isso, me organizei, deixei tudo pronto para que esse sonho se realizasse. E aí, gente, eu comecei a trabalhar a parte energética do processo. E, obviamente, eu me conectei muito fortemente com o meu animal de prosperidade. e comecei a mentalizar, comecei a colocar para o universo e para essa energia desse animal, que faz parte do meu clã, o meu sonho, que eu queria materializar, que era um determinado veículo, uma determinada marca, inclusive cor, todos os detalhes. Chegou o dia de eu ir numa concessionária fazer uma consulta lá com o vendedor sobre a possibilidade desse veículo. e aí eu parei o meu carro do lado de fora, o carro que eu tinha na época, estacionei ali fora e quando eu cheguei na porta de entrada da concessionária, eu lembro como se fosse hoje, naquela escada que sobe assim para a concessionária, eu parei ali naquela escada, fechei os olhos e naquele momento eu fiz uma mentalização específica para me conectar com o meu animal de prosperidade. E eu senti naquela hora a presença dele comigo. E aí o que eu pedi para ele? O que eu solicitei para ele? Que ele fosse na frente para poder preparar o ambiente para mim e preparar esse negócio de uma forma abençoada. E aí eu fechei os olhos, fiz essa mentalização de alguns minutos e daí comecei a entrar dentro da loja. Um detalhe, quando eu estava subindo as escadas, eu percebi o segurança da concessionária me olhando lá de dentro, sabe assim? Olhando assim, eu subindo as escadas, eu tinha fechado os olhos alguns minutos, eu fico imaginando o que ele estava pensando. Mas tudo bem, foi só uma observação. Subi as escadas, entrei na concessionária e aí veio um senhor me atender muito gentilmente. Isso faz parte do processo. Ou seja, o animal já trazer um vendedor que seja solícito, uma pessoa que seja bacana para você negociar, porque tem vários vendedores, várias personalidades e cada um tem o seu jeito. Então aquele senhor veio me atender, uma pessoa que já tinha bastante experiência no ramo, e aí eu expus para ele o que eu queria, ele me mostrou as possibilidades e aí ele me falou assim, olha só, Vitor, tem um veículo com as características que você quer, inclusive eu tenho em estoque, só que eu não posso ainda fechar negócio com você, porque ele está esperando a definição de um outro cliente que chegou um pouquinho antes de você aprovar a ficha dela de financiamento e tudo mais. Aí eu falei para ele, mas eu posso pelo menos ver o veículo se é realmente o que eu quero? Ele falou, claro, vamos lá no pátio. E aí eu fui no pátio, ele me mostrou o veículo, gente, era exatamente a cor que eu queria, o modelo que eu queria, os detalhes, eu falei, nossa, esse carro era para ser meu. Ele falou, então, vamos esperar, se não for aprovada a ficha da pessoa que está querendo comprá-lo antes de você, eu passo ele para você. Aí, gente, antes de sair lá do pátio, eu toquei no veículo assim e senti a energia do meu animal de prosperidade, abençoando aquele veículo. Se fosse para ser meu, ele seria. Porque estava ali, prontinho, não precisava encomendar, não precisava esperar nada, estava tudo pronto. E aí, saímos da concessionária, eu agradeci o vendedor, deixei meus contatos com ele, isso já era final de tarde, e aí eu fui embora para a minha casa e dentro do carro, quando eu estava voltando para casa, eu sentia, sabe, uma firmeza, eu sentia assim, uma energia de fluidez, é como se aquele veículo realmente fosse ser meu, mas eu precisava esperar. Passou aquele dia, no dia seguinte, por volta das 10 horas da manhã, mais ou menos, tocou meu celular, eu atendi, era o senhor da concessionária. E aí ele me falou, Vitor, você pode vir para cá para a gente conversar? Eu falei, então, mas em relação ao veículo, eu vou precisar encomendar ou como ficou a questão daquele outro que está aí? Ele falou assim, tem uma boa notícia para você, a ficha do rapaz não foi aprovada, tem umas questões lá que precisa de um ajuste, então, como vai demorar um pouco mais para ele providenciar, o veículo pode ser seu, eu posso transferir para você como preferência. Ah, gente, foi uma alegria, na hora me veio uma contentação, na hora eu senti meu animal de prosperidade, assim, acoplado comigo, sabe, como se fosse, eu estivesse vestindo ele, né, e ele me abraçando, e aí eu peguei, fui para a concessionária com muita alegria, fizemos todos os procedimentos lá, né, novamente fui lá no pátio, honrei aquela energia, e aí eu consegui fechar negócio com aquele veículo, que foi, assim, uma das grandes bênçãos da minha vida, do jeito que eu queria, lindamente, sabe, e aí, olha que incrível, que é ter essa energia ativada, e principalmente, saber trabalhar com ela, porque tem procedimento, tá, tem uma questão de honra, então, isso foi muito bacana, e um segundo exemplo que eu quero dar para você, esse exemplo também é muito bacana, pelos detalhes, tá, presta atenção, do poder de tudo isso que eu estou te falando, um aluno meu, há algum tempo atrás, ele vinha, assim, trabalhando com essa energia do animal, de prosperidade, trabalhando com todo, todo o clã dele, né, mas pontuando o animal de prosperidade, né, e aí ele comentou comigo, que ele tinha conseguido uma conquista muito, muito incrível, maravilhosa, que era a aquisição de um apartamento, novinho, lindo, né, e isso já era uma bênção, mas o que eu quero contar para você é o que vem depois, presta atenção, olha só, ele estava com o apartamento dele já, tudo certo, escritura, tudo bonitinho, e ele precisava fazer o que? Ajustar as coisas, quem tem apartamento novo sabe, né, vidros de sacada, box de banheiro, detalhes, né, gente, ele começou a fazer pesquisa, né, na internet, e ligar para os lugares que trabalhavam com esse tipo de acabamento, tá, e aí, olha que lindo isso, gente, olha como o universo conspira a favor, ele ligou para uma empresa que faz aquele fechamento de sacadas, com aqueles vidros, né, e ele estava conversando lá com a proprietária da empresa, falando da sacada, querendo um orçamento, né, ela falou, você pode vir aqui num imóvel que eu estou fazendo uma sacada parecida com a sua, só para você ver o nosso trabalho? Ele foi, né, chegou lá, ele viu, adorou, e aí ela fez a seguinte oferta para ele, vamos fazer o seguinte, antes de você fechar comigo, antes de você me pagar o fechamento da sua sacada, eu tenho uma oferta para fazer para você, uma proposta, se você puder oferecer para os outros moradores lá do prédio, né, que também compraram apartamentos novos o nosso serviço de sacada, dependendo do número de sacadas que fecharem comigo dos outros proprietários, eu te dou de presente a sua sacada. E aí, esse aluno, o que ele fez? Como eles tinham um grupo de WhatsApp lá dos moradores que estavam chegando no prédio novo, olha isso, ele colocou lá no grupo, né, essa questão dessa empresa de fechamento de sacadas. E o pessoal começou a falar com ele, né, que se interessavam pelo processo, tal, e começou a procurar a empresa lá por indicação desse aluno e começou a fechar negócio com a empresa. Conclusão, fecharam lá a princípio de 10 a 12 sacadas, a proprietária lá da empresa ligou para esse meu aluno e falou para ele assim, a sua sacada vai ser presente. Nós conseguimos fechar alguns contratos aqui com a sua indicação, então a sua sacada vai ser presente. Ou seja, olha onde a prosperidade vai, né, vai avançando, tá? E um detalhe importante que eu preciso te falar, essa empresa já havia procurado o síndico lá do prédio para fazer essa proposta para o síndico. No caso do síndico, ela daria um valor em dinheiro caso o síndico indicasse a empresa dela, né, para os proprietários e daí ela poderia dar um percentual em dinheiro para o síndico. Só que ela não conseguiu falar com o síndico e ele bem naquele momento, bem naquele dia que ele ligou lá para saber sobre o orçamento dele, ela expôs essa oferta para ele. Ou seja, o aluno, esse meu aluno, ele chegou antes e ganhou esse presente do universo. Não é lindo isso, gente? E eu não vou entrar no mérito aqui porque ele fez o mesmo procedimento com outros serviços lá de dentro do apartamento dele, porque ele pegou essa ideia e ele começou a procurar as empresas e aí ele fazer essa oferta de ele levar novos proprietários lá para ele ter descontos e ter alguns benefícios. Ele faria todo esse trabalho de movimentar esse procedimento. Certo? Ou seja, olha que lindo quando você une a sua capacidade, a sua força interior com essa energia. Ou seja, é um empoderamento que não dá nem para mensurar o tamanho disso. Sabe? E aí eu vejo as pessoas muitas vezes aí fora reclamando da vida, lamentando coisas que acontecem na sociedade. De vez a pessoa focar nisso que eu estou falando para você, no seu crescimento, no seu empoderamento, no seu renascimento. Você sentiu isso? Você sentiu esse chamado? Você imagina você ativando essa força na sua vida? Sabe por quê? Porque você nasceu para muito mais. Por isso eu acho importante você saber que tem esse procedimento disponível para você. Agora, tem um detalhe que eu preciso te explicar. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Para você ativar o seu animal de poder e o seu clã, é preciso seguir um protocolo dos nativos. Dos nativos americanos, da forma que eu recebi, da forma que eles trabalham e da forma que eles honram. Mas como que é esse protocolo, Vitor? Vivência. Vivência específica, profunda e conduzida para você ativar essa energia e descobrir todos os seus animais. Não é lindo isso, gente? Que técnica maravilhosa, poderosa, que pode estar fazendo parte da sua vida. Fez sentido para você? Você gostou de saber como funciona esse caminho? se você gostou, digita aqui para mim nos comentários, tá? Quando você sentir, será uma honra poder guiar você na descoberta dos seus animais. Eu sou Vitor Hugo França, esse é o canal Voz dos Elementos. Um grande arroa! Vitor Hugo França, ... Vitor Hugo França, ouveu caro. a sua vida. Vitor Hugo França, que você tenha que você tenha um grande arroa! Obrigado.